Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo The Ringworld. Pessoal, preparem-se para a baleia máxima. Estamos sofrendo um pequeno ataque aqui, não posso usar os poderes reais. E são apenas quantos? São apenas 103 humanos chegando encostados basicamente na base. Esse mapa definitivamente não é grande o suficiente pra gente poder fazer defesa, principalmente esse lado aqui tá bem precário. Enfim, pessoal, nós não temos muitas escolhas, né? Vamos tentar usar o corredor aqui. Eu realmente deveria talvez fazer um perímetro, não por causa das centopéries, mas por causa dessas hordas aí, que é muita, muita gente. Enfim, eu posso desestabilizar? Não, tá bem longe. Então vamos lá, a gente vai mover esse negócio pra cá. Vamos descer. Eu tive que tirar o mod Ahtum, Ahtum, sei lá, porque tava lagando muito com ele, então tava bem zoado. Vamos ver se assim vai melhorar um pouco. Enfim, tô posicionando uma galera aqui embaixo, né? Uma galera lá em cima, mandando a baleia lá pra cima, inclusive. Vamos ver se a baleia consegue, então, tancar a galera aqui no aberto, inteira aberta. Vamos lá. Lote se esconde lá embaixo. E a baleia fica aqui. Vamos ver se a gente consegue atrair a galera, né? E, ó, tá mandando granada também, que inclusive é muito bom. Alano, você podia usar um tiro do morteiro? E você, Caíno, eu mandei buscar, né? Um lança-mísseis apocalíptico. Ah, cadê? Custo também tinha mandado, velho. Sério que você pegou e jogou no chão, sério, velho. Tá, se a gente precisar, a gente vai explodir minha base, mas eu não vou deixar eles tomarem, não. Certo? Então, você pode aqui usar essa machine gun aqui. Vamos lá. Cuidado. Certo? Tá vindo um tiro, mano do céu. Ô, meu filho, o que você faz aqui? Eu cometi um péssimo erro. Tá, mais ou menos. Depende do que você vai acertar ali. Certo? E você, definitivamente... Qual que é o botão de apontar o tiro? É o N, né? Tá. Tira aí mais ou menos na área. Pode tirar meio torto. Dá um surpresa aí também. Você também pode meter bala. Ok. E carinha aí, vamos lá. Aqui pra essa espada. Ó, carinha tá vindo também. Beleza. Soltou. Boa. Já foi. Agora é questão de se esconder em algum canto. E é isso, né? Martins, inclusive, pode fazer nada. É isso. Beleza. Cadê o tirão? Cadê o morteiro? Sério? Cadê o morteiro? Será que pegou? Será que pegou e eu não vi? Bom. Aqui era pra ter mais gente, claramente, né? Aqui também era pra ter mais gente. Pera aí. O que diastro você tá fazendo aí embaixo? Vai lá. Ok. Ok. Fogo. Moura. O que você faz aqui mesmo? Uma sniper contra essa galera toda? Ahn... Tá nada de volta. Ué. Vingança da Ema. Ninguém liga. Ok. Ahn... Tá. A vampira tá levando muita porrada ali. Vamos ter que sair. Cadê vocês? Perto. Tá. O tiroteio tá rolando aí, né? Tem como levando espadadinha. Não tem uma arma competente. Dá pra fazer defesa. Cadê então lançar mísseis? Vamos tentar fazer um negócio doido. Rapaz, isso aqui não vai prestar, não. Ok. Atira aí. Espero que mesmo nas costas... Não dá muito certo. Tá. Chega aqui no meio. Vai, criatura. Véio. Se você atira nisso aqui sem cover, você morre. Só pra avisar. E aqui a baleia tá fazendo um battle royale, né? Tá matando todo mundo. E... Vampira caída lá em cima, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa. Void também caiu aqui e apanhou. Da hora a vida. A esperança tá aqui e aqui. Ah! Martins, você pode se teleportar. Inclusive, pode teleportar a Lano, né? Teleporta aí, vai. Vira daqui e manda lá pra cima. Ok. Atira aí. Go! E... Se teleporta também. Tchau. Ok. Estourou uma galera. Tem alguns que sobreviveram, por incrível parível. Certo. Mais granada na área. Pode ser eletromagnético também. Dane-se. Pode ser stun. Pode ser de tudo. Beleza. Tiros, tiros, tiros. Caiu ali. Droga. Valente, tá viva? Valente, tá viva. E lá embaixo? O maluco tá... Tá se enfiando aqui no buraco, vai. Ok. E aí, velho? Então, teoria, eu tenho mais uma dessas. Que eu posso usar que tá na mão, assim. Fácil. Né? Ó. Grande metranca e tal. Eu iria se atirar ali no meio. Talvez os fragmentos resolvam o problema, né? Ixi, tem um cara vindo. Ixi. Tá, corre aí, vamos ver. Nossa, a armadura é a única coisa que tá salvando aqui um pouco, né? Tá. Tira esse cara daqui, então. Tá atrapalhando. Ah, tão fugindo? Tão fugindo. Uau. Uau. Danos. Ok, pessoal. Vamos ver danos agora. Baleia ficou firme e forte. Dez horas até a morte, né? Um trilhão aqui de danos, mas tem cicatrizador mais rápido e tudo mais. Então, é feito justamente pra isso. Vai precisar. Eu tava na dúvida se eu pego velocidade ou armadura. Acho que eu vou com armadura pra baleia mesmo, pessoal. Armadura is the way. Inclusive, aqui, ó. Dez safo nesses safados aí. Mortidria de carregadora e tal. Dano, alano. Tá. Você está com duas horas de vida. Emergência. Estabiliza. Vai. Próximo. Baleia também poderia se estabilizar. Se trata aí, vai. Cuidando de baleia. Vai pegar o quê? Putz, sério que você cancelou ali o negócio? Seríssimo, né? Tá, faz o seguinte. Todo mundo aqui, volta ao normal. Baleia, então. Se trata... Onde você vai, velho? Você vai lá pra cima? Não faz um negócio desse. Baleia, deita aí. Pode ser aqui mesmo, vai. Vai, baleia. Dança aí, tá tudo certo. Esse cara aqui... Esses caras aqui, na verdade, né? Quem são eles? O que eles estão fazendo? A Void tá aqui... Pode pegar... Espada horrível. Quebrou ali, né? Maluco. Enfim, você definitivamente não. Sai daí, Zilio. Vai. Pronto, cortou a cabeça dela. E aquele Munos... Aquele Munos, na verdade, ele tinha Power Armor, hein? Vacilando, deixando ele vazar. Muito vacilo, muito vacilo. Tá. Bom, ok. Eu acho que não teve nenhuma grande perda, né? A gente não perdeu nada decepado aqui, Alano. Se a gente perder também, a gente pode reparar. Teve, né? Um... Uma vida ali um pouco melhor. Vou fazer o seguinte. Bota mais... Esse aqui tá sujo. Vamos pegar esse aqui também. E... Manda ver. Cadê você? Resgata. Certo. E... Deixa eu ver. Você então tá indo. Baleia também vai precisar deitar ali. Martins, se puder... Se cura aí que eu vou precisar, né? Tá. Custo, também vou precisar de você pra poder curar a galera, né? O mais rápido possível. Então, vamos ver aí. Deita aí. Pronto. Prioriza tratando a baleia. Corre aí. Alguém precisa trazer. Vampira, como é que tá? Foi só a hematoma. Então, nenhum perigo imediato, nem nada. Deu dano no cérebro. Opa. Tudo certo. Beleza. All right. Tá. Então, eu acho que os ferimentos mais, né? Precários já foram cuidados. Agora, a gente tem que ver, então, de... Bom, os bichos vão morrer, né? Dane-se. De ver... Vamos ver de... Personagens, equipamentos e tudo mais. O que a gente pode pegar. Quem que vale a pena. Quem que não vale. Então, dá um segundo aí, pessoal. Certo? Que eu vou dar uma olhada aí na lista dos caídos. Quem tem alguma power armor. Alguma coisa que pode ser útil, né? Por exemplo, esse cara aqui, ó. Já foi embora. Ou tá indo embora. Vai sobreviver esse cara? 21 horas. É, acho que vai. Bom, pessoal. Não achei ninguém que seja excepcionalmente bom, nem nada. Que eu vou falar. Olha como eu queria ter, nem nada. Enfim, né? Tem o Munos ali, que eu poderia tentar pegar. Eu tô tentando acertar aquele ali também. Não sei se acertou alguma coisa. Acho que não, né? Não, não vai ser o suficiente pra derrubar. Cara, talvez consiga pegar esse aqui, ó. Pra pegar um capacete. Porque lá não. Porque lá tá muito rápido. Mas esse aqui sim. Então pode cortar. Vamos atirar, então. Vamos cortar... Na perna, certo? Porque eu não quero acertar esse capacete. Então a perna, dane-se. Infelizmente matou. Destruiu o tronco. Fazer o quê? Capacete tá inteiro, né? Só que... Não, não tá inteiro, não. Tá 64%. E você que tá fugindo também, né? Tem... Tarminha Maromena. Ok. Merece morrer. Certo. Eu já dei uma olhada aí, mas só pra reverificar. Acho que não tem nada de mais. E aí, Proctor? Você perdeu uma perna? Pior que não. Pior que não. Enfim. Tem alguns coletinhos e tal. Pode ser útil. Certo. Pouco de bala. E é isso. Alano tá ensanguentando pra caramba. Você tá indo lá? O que você tá fazendo? Em repouso. Ah, claro. Reservado para Healy. Não, não é Healy. Você mesmo. Healy fugindo. Fugindo o quê? Peraí, eu fugindo o quê? Ah, desse cara. Tá. Faz o seguinte. Mega-aranha, você sabe atacar? Healy. Seguir. Ah, não sabe atacar. E você? Treino. Você sabe. Então, segue aqui, Healy. Quando tiver alistado. Vamos ver se ela não vai. Será que ataca? Tá indo. Ela é incapaz de violência, mas... As aranhas não. Da hora, da hora, da hora. Tá, então é isso, né? Interesse queimar. Tem alguma coisa aí que presta? Não, né? Você tá me enchendo o saco mesmo. Beleza. O tratamento aqui vai ser com tudo, né? Beleza. Valeia também já parece que sofreu vários tratamentos aí. Beleza. Tem alguém aí mais zoado? Não. Só deixar o sangue secar. E os animais aí também podem voltar, né? Pras áreas de animais. Então, boa sorte aí. Obviamente, né? Armas aí tem algumas interessantes e tal. Tem bastante coisa aí no chão que a gente vai poder pegar ou sei lá o quê. E tem um carinha que eu peguei. E morrer, morreu. Vai deixar todo mundo feliz aí, inclusive. Bom. Se curar, curou. Se não curar, não curou também. Também, whatever. Tanto faz. Beleza? Como nós estamos aqui em ferimentos. Só pra ver se tá tudo certo. Não, não tem nada certo aqui. Vampira precisa ser resgatada. Vai lá. Bota ali no quarto. Depois a gente vê exatamente como que vai ser feito. Crise de crença silvestre. Não, não. Cara, eu até quero sua crença. Não precisa ter crise, não. Pera aí, velho. De novo? É um inimigo aqui andando? É. Umarate de novo. Ok. Confusão. Tranquilo. Você tá usando o quê? Beanbag, não. Isso aqui é torosso no peito. Tá. Resolve aí. Confusão tranquilo. Provavelmente porque entrou na fumaceira, né? Isso. Mantenha aberto aí rapidão. E vai ter muita gente que vai entrar ali. Então, vamos lá. De novo. Danos. Tem pra reparar aqui. Beleza. Martins, inclusive, tá aqui fazendo nada, né? Tá atirando aí no bichinho. Pera aí. Dá pra finalizar? Dá. Por que eu tô fazendo isso, então? Ah, precisa de seis de esquilo corpo a corpo pra finalizar. Não sabia, não. Deixa eu ver. A dragoa consegue? Sim. Vai lá. Rapidão, então. Pegando aí alguns itens, né? Tem corpos no chão. Isso aqui vai dar problema, com certeza. Né? Pra moral da galera. Mas com certeza mesmo. Pelo menos temos uma TV, né? Pra assistir. Void se curou completamente. Então não foi tanto dano. Pera aí. Tudo tão bem assim, rapaz? Nada mal. Nada mal mesmo. Tá. E esses caras aqui. Alguma coisa aqui. Tem um coletinho. Nesse coletinho, sei lá. E aí, Martins. Como é que você tá aqui? Já curou tudo? Beleza. Mais uma vez. Chegando pela milionária de uma vez. E até agora, nada de curar. Então vamos ter que fazer manual mesmo. Não. Zil não tá curando? Não. Ah, isso aqui... Não é guarda de ninguém. Tratando ali. Vai. 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 Pelo menos reduz aí a chance de ter infecções e coisas do tipo. Beleza. Ó, isso aqui já foi tudo. Excelente. Isso aqui já foi tudo também. Excelente. Um, dois. Baleia também parece que já foi tudo, né? E tem... Tem inusfério e tal. Não, não tem inusfério. Doença e infecção. Claro que ia dar. Vampira ficou 3 mil anos aí pra curar. Claro que ia dar infecção. Então, de novo. Prioriza o tratamento aí pra relembrar que tem que, né? Curar a infecção também. Certo? Pra não perder... Bom, se... Bom, depende da parte do corpo, né? Se for uma infecção na coluna. Uma infecção, sei lá, na cabeça. Falar. Só cortar fora. Não, não é assim que funciona, rapaz. Não é exatamente assim que funciona. Infecção leve. Curou ali, né? Noitenta e pouco. É. Curar vai curar, eu acho. No tronco, é. Não tem como você amputar o tronco da pessoa. Então, é complicado. Só o tratamento mesmo. Enfim, isso aqui pode depois levar. Você tá, inclusive, cuidando do vampiro. É, mano. Cara, eu acho que tá naquela situação... Se eu não me engano... Eu não preciso exatamente pro despertar, mas eu posso tomar o chazinho. Bom, toma aí, vai. O chazinho, ele pode me ajudar. O chazinho dá 20% de descanso, se eu não me engano. E alimentando também, né? Isso aqui ajuda a combater as infecções e recuperar mais rápido também, quando a barrinha de alimentação está grande. Tá, vamos lá então. Tira essas coisas. Colônios precisam de tratamento. Pô, Gi. Nem precisa mesmo. Ah, deixa eu ver. A cussa vem aqui então. Não vou sobrecarregar ali. Só isso. Caçador, fome. Martins, é, lógico que tá com fome, né? Trabalhando desse jeito aí também. Faz o seguinte. Bebe um chá. Pronto. Tirou aí, ganhou um pouco de diversão, né? Pra não brecar, pelo menos. Agora coma bem. Certo? Certo. Ó, tá muito bom, mano. Casamento e tal. Então, não precisa de drogas pesadas nem nada. Eu acho que tá suave. Tá seguro. Certo? Então, descanso. Depois a gente vai ter que fazer um pouco mais, né? Tá chovendo, saindo raio. Da hora a vida. O bicho ali também, o desdermonte ali. A gente pode fazer uma operação cervija nele pra ele levantar logo pra gente fazer um sacrifício. Então, taca a cervija nele. Cris de crença, dermonte. Ninguém liga, cara. Ninguém liga. E aí o pessoal tá aqui cheio de dor. Lembrando que, né? Se fosse uma ideologia normal, nós estaríamos, né? Com problemas por causa da dor e tudo mais. Como a nossa ideologia gosta da dor, então, ao invés de dar uma penalidade de menos 20, dá tipo um menos 6, mais 6, mais 9, alguma coisa assim. Então, ajuda bastante só nos personagens da minha ideologia, né? Os outros que não são, não vão ter essa vantagem. Ô, delícia. Olha o tamanho da fucking infestação. E eu não... Ô, delícia. Se eles destruírem aquilo lá, eles se matam. Beijo pelo lado bom. Ai, 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 ai. Eu não estou muito em condição de brincar de infestação agora. Confusão, floquinho. Entrou ali, né? Essa aí é a fumaça aqui, vai ser embaçado. Devia... Cara, pena que a fumaça sumiu aqui. Eu ia colocar mais aqui, mas eu sofri o atagão. Olha o tamanho disso. Mano do céu. Preciso da baleia e o void. Com capacidade de combate plena. Pra lidar com isso. Ou seja, hoje não. Hoje, sem chance. Certo, eles estão escavando. Não sei o que eles querem fazer ali, mas... Né? Hoje não vai rolar, pessoal. Poderia até pegar as machine gun lá e esperar os insetos virem. Também é uma possibilidade. A gente tem que tentar fazer um body block aqui. Apesar que, cara, se eu não tacar fogo nisso, eu vou pegar tanta geleia, mas tanta geleia... Porque o império vai me amar, velho, se eu entregar essa geleia pra eles, assim, até o fim dos tempos. Acho que vai pra mais cem e ainda vai sobrar coisa, né? Com essas geleia, porque aí fica tranquila de novo. Certo? Tá, tem uma vaca ali que você matou e resolveu trazer pra baixo. Tá lindo. Pesquisa de armadura de reconhecimento terminou também. A gente poderia fazer armaduras competentes agora, né? Então tem armaduras aqui. Vamos ver a normal. Normalzinha, então, não usa ouro, obviamente, né? Só as de prestígio usa. Usa devil's trend, então tem que fazer cogumelo. Não tem opção. Urânio também. E plastiaço. Não usa aço normal. Interessante, bem interessante. Mas são armaduras aí que, né? Se a gente fizer com boa qualidade, podem sair muito bem também. Mas dá um tempinho aí pra gente se preparar. O que vocês estão fazendo? Uhum. Isso aqui já conta como outdoor, né? Eu não tenho muito como brigar com essas aranhas. Ai, ai, ai. Então, praticamente... Cara, tá com quanta riqueza essa porcaria desse negócio? 540 mil. É, faz sentido estar com uns ataques desse tamanho. Tá com muita riqueza. Mas muita riqueza. É muita riqueza mesmo. Em grande parte... Talvez pelos itens de comércio que a gente ainda não vendeu. 54 desse negocinho aqui, né? Tem uns lendários aí no meio e tal. Muito possivelmente isso aqui tá me ferrando. Tem que ir lá me livrar. Mas eu gostaria de fazer o negócio aqui. Reafinação de biocombustível. Tem que fazer a cápsula de transporte. Aí a gente manda os presentes. Aí manda uma caravana lá pro Império GG. Certo? Você pode, então, deixar isso aqui. Deixar as pessoas mexerem nisso. Baleia, que diacho você tá fazendo, baleia? Baleia. Transporte-se suco do... Peraí. É, conserta aí. Faz de conta que não tava em nada. Não, sai daí. Ai, ai. Aqui eles estão contidos. Pode ser uma oportunidade, né? A gente tacar um fogo aqui. Na área. Pode ser uma oportunidade. Tem um lança-granadas de fogo. Inclusive, peraí. Ah, já sei, já sei, já sei. Aqui, ó. Estourou o fio. Então, isso é um problema. Pra mim pegar aqui um... Um aço jogado. Que, inclusive, essa área aqui... Eu acho que já tava limpo o suficiente. Certo? Baleia, o que você vai fazer? Construir um telhado. Não, você não vai... Mano do céu. Ignore o telhado. Esquece o telhado. Tem alguém vivo aqui. Me li. Hã. Então. Se a gente cutucasse eles aqui pra vir pra cá... Teria o suporte aqui de fogo desse negocinho. A gente pode usar a FMJ mesmo, ou a High Explosion. Eu tenho nenhum dos dois, né? Maravilha. Definitivamente não era pra ter tudo isso aqui. Quais balas que eu deveria ter aqui mesmo? Deixa eu ver. Dentro de cada. E... Então. Alto calibre. Então, temos aqui... Armor Piercing Incendiária. E FMJ. Então, era pra ter FMJ aqui. Qual que é FMJ? Eu acho que vou ter que fazer uma Shenaniganzinha pra funcionar aqui. Mas eu acho que dá. Vamos lá. 14. Tapei. Aqui, ó. Beleza. Então, achamos qual que é o modelo certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e tirar esse negócio. Falar que não é pra mais ter... É a... É a incendiária. Aí você tira esse negócio. Isso. Come aí o corpo. Tá certo. Oh, 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 oh. Ninguém falou pra levar duas. Bom, dá pra botar tudo aqui, né? Então... Pronto. Botou tudo em um. E aí agora a gente pode agendar aqui pra levar a outra. Certo? FMJ. Normalzinha. O inventário está cheio, né? Como é que você pegou ali e agora você não consegue pegar aqui porque o inventário está cheio? Como é que funciona isso? Ninguém consegue. E se eu diminuir a carga? Vou falar 200. Aí você consegue. Talvez seja mais pesado, né? Não sei. Vamos ver. Sei lá, velho. Pega qualquer um aí. Não é possível. Bom, pessoal. Acho que talvez tenha conseguido proibindo o negócio lá em cima. Vamos ver se ele vai trazer mesmo pra aqui pra baixo ou não. Espero que sim. Estamos trazendo aqui umas armas. A gente vai tentar, então, atirar nesses bichos aqui daqui de trás. Vamos ver se a gente consegue atrair, né? Daria pra, em teoria, atirar também raiz explosivo normal. Se possível, né? Se possível, né? Talvez. Tem esse aqui também. Dá um reload aí. Vamos ver. Hit e amp. É, realmente preciso demais desse negócio aqui também. Pra os outros tipos de bala e tal. E aí, filho? Putz. Abriu. Hum, vai ser uma desgraça. Vai ser uma mega desgraça. Certo, e aí, filho? Entrega aí os fios. Falando como é que você está. Você geralmente ferido, né? Fora isso, tá suave. Tá, animais... Peraí, zonas permitidas. Quem está querendo vir aqui? Cara, eles vão destruir tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Certo, a gente vai ter que, então, mudar a zona mesmo. Permitir, então, padrão. Não envolve mais essa área. Está perdido. E animal também. Não envolve essa área. Ufa, está fazendo o quê? Construindo telhado, velho. Está doido? Espera aí. Tá, a pior das hipóteses, a gente pode, então, chamar os bichos para cá. Tentar fazer um negócio aqui, ó. Tem as balas que eu quero aqui, certo? Então, dá para dar o reload aí. FMJ. Essa aqui também é FMJ. E essa aqui é FMJ. Beleza? Vamos dar o reload aqui também. Bota. Preparar aí, né? Tem canhãozão aqui. Está com altamente explosivo. Se o bicho vier meio para baixo, aí provavelmente viria. A gente consegue dar uns tiros legais ali. Você, então... Cabe mais, cara. Cabe mais. Ali está certo. Depois você vem aqui e dá o reload também. Certo? Tem um carinha ali que você recuperou, aparentemente, né? Os nossos bichinhos estão relativamente bem ali em cima. Eu acho que eu já vou vir, pessoal. Está reconstruindo a porta ali, né? Que sofreu um pequeno desgaste, né? Essa sala, inclusive, foi totalmente aberta, né? Então, realmente não deveria estar assim. Ganhando, se possível. Sim, eu tive que tirar o Ashton por causa do lag daquele último ataque, pessoal. E eu já estou me arrependendo de todas as minhas decisões. Lembrando que os insetos também se multiplicam, pessoal. Então, se você enrola muito, os problemas aumentam. Está pegando aí os fiozinhos, beleza? Tem que fechar isso aqui também. Falha, não. Pronto, ligou? Ligou. Tá. Ainda conta como sala aberta, o que é horrível. Mas... Ok. Vamos lá, né? Tem jeito. Iris, Guariris. E não será mais nada que não é. E... Certo. Ele e o Floquinho. Cara, eu podia deixar todos os animais seguindo ela, já que ela fica fora de combate. Certo. Certo. Cadê ela? Cadê ela? O Floquinho, Martins e Gabriel, as Caenos, Choquim, Vampira, Machiro... O que? O que? Pronto, achei. Ok. Se puder, então... É o mestre, o mestre, Handler. Quem vai treinar e tal, né? Meio que tanto faz quem vai treinar. É isso. A minha dúvida é... Vocês... Libertaram o animal. Domesticar. Eu não sei se tem a opção de seguir durante a treta. Será que tem? Bom, eles... Vamos trazer aí, galera. Não tem muito o que fazer, né? A gente vai atirar com o que dá. Vocês, então, vão pegar aqui, ó. Usar esse negócio. Vou lhe usar. Colapso grave, Hayley. Qual o seu problema? Versão zerada, totalmente privada. Você vai ter esses cadáveres na escuridão. É. Sai daí, vai. Vai tomar um chazinho, vai. Chazinho, pode resolver. E... Fazia tempo que eu não tinha alerta de... De desgraça, viu, pessoal? Deixa eu ver uma coisa. Você está usando, então... Foi metal jacket super carregado, super carregado, super carregado. Perfeito. Beleza, então. A gente vai, então... Usar. Usar. Você também prepara aí pra atirar quando puder, né? Você... Tá caindo, vai lá, então, usar esse negócio. Beleza. Zillion, cara. Se eu conseguisse tacar um... Lança-chamas ali, seria lindo, velho. Ah, teoricamente, eu consigo. Com o teleporte, a gente pode tacar fogo ali. Vai deixar eles meio que confusos, né? Na... 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 E aí, a gente pode usar Martins pra atirar você daí. Mas vai ser arriscado. Certo? Meio tranquinho aqui perto. Se puder, atirar. Certo. Você ali também. Você ali atrás também. É uma piercing high explosive, tá? Deixa esse negócio. Beleza. Se precisar de alguém pra fechar aqui, feche. Feche. Tá, não precisa ser tiro concentrado. Só tiro normal, tá certo. E tem as toitinhas também pra atirar. Beleza. Bom, fica mais ou menos assim. Sim. Vampira, tem alguma arma? Tem nada, né? Fica aí no fundão. Alano também. Acho que não tá condição de carregar a arma, né? Não consegue carregar, mas consegue dar bônus de coisas. Alguém viu aqui no alcance? Não, ainda não. Só mudou a direção ali da arma por zoeira. Certo? Vai ser embaçado, cara. Às vezes o tiro erra e vai lá pra Nárnia. Aí, ó. Pegou. Vai embora. Esse faz fumaça aí no caminho. É isso. É isso. Vai. Uhum. Parece que a fumaça não foi muito eficiente. Tem alguém aqui jogado. Essa porta deveria estar fechada. Não está. Ele, pelo amor de tudo que é sagrado, tranca isso aí direito. Certo? Continuem aí tirando. Tá. Vamos lá, então, mandar vocês aqui pra dentro. Se possível. Martins, quer ajudar a tia aqui a dar uns tiros? Zillion? Você tem alguma coisa pra fazer? Tem. Tira aí mais ou menos. Certo? Saiu um tirão em algum lugar. Aparentemente. Certo? Ok. Aparentemente saiu outro tirão em algum lugar. Lá em cima parece que o Void está indo buscar mais coisa, né? Tá. Vocês estão dando bônus de tiro e é isso. Mais nada além disso. vazio a colmeia? Mais ou menos. Como é que estamos aqui? Mano do céu. Baleia. Deu baleia. Deu muita baleia. Nossa, ele. Nossa. O que você está fazendo? Só tem uma pessoa que pode te salvar. Martins, vem cá. Certo? Mata aí. Mata aí. Existe a possibilidade de a gente tancar tudo aqui. Ah, caiu já. Vai entrar lá. Nossa, velho. Spider Wars. Vacilei. Muito. Lote. Pode vir aqui então, talvez? Dá tiro normal? Não dá. Ok. Tô aí, tinha tirando. Beleza. Fez aqui, né? Então... Tirando. Morte, husk. É, vai morrer todos os bichos, pessoal. Falhou tudo. Falhou tudo. Ah! Minhas spoders. Não, dois espadachim também... Olha isso, velho. Eu devia ter feito isso desde o começo. Dois espadachim teriam tancado tudo. O bloquinho morreu. O Dread morreu. Ali o maluco tá querendo sair, mano. Você não é doemente, né? De sair ali. Ok. Piroteio aqui rolando, né? Aqui embaixo tá mais ou menos limpa, né? A situação. O problema tá saindo lá em cima agora. Cara, que zona, velho. Que zona. E eu gastando meu tempo... Ah, velho. Você quebrou tudo ali. Ah, velho. Do inferno esse bicho. Tá. Vai lá, eu. Mata esse bicho aí. O que mais nós temos? Ah, tem esse bicho aqui, né? Zoando tudo. Nossa, velho. E o dano que isso aqui deu... Não tá escrito. Tô ouvindo alguma coisa estourando aqui. O que que é? O que que é? Ah, maldito. Tá. Manda você pra lá. Vocês, então, vem pra cá. Tá quebrando tudo no quarto. Mano do céu. A gente vai ter que fazer um mutirão de reconstrução. Certo? Vamos proibir essa seleção aqui. Vamos focar no que realmente importa. Depois a gente vê esse negócio. Nossa, quebrou até o sensor. O que quebrou até o momento? O que tá quebrando? Que eu não tô nem vendo o movimento. O que? É, um bichinho ali dentro. Tá. Se possível, chega aí. Quer dizer, solta todo mundo. Você chega aí, então. Peraí você. Quem tem uma arminha bem maromena, bem rapidinho pra matar, você vai lá. Tá vindo. Cara, a função social desse bicho é encher o saco, né? Ele só vem aí... Opa, não faça isso dele. Morte do husk e labrador. Ok. Basicamente era isso. Danos, você tem um só humor que, obviamente... É, tá justificado. Justificadíssimo. Baleia tá querendo cuidar da tranquila e tal. É, vai lá, então. Você que tem capacidade de cuidar das pessoas ou das não pessoas também. Ali, aparentemente... Ah, eles botaram fogo na... na célula ali. Estourou tudo. Estamos sem bateria, pessoal. Caraca, velho. Caraca, velho. Quanto dano, quanto estrago. Quanta destruição. É, pelo menos morreu, né? Alguns bichos aqui, aparentemente, né? E pegaram fogo e tal. As colmeias ali estão pegando fogo também. Vamos, então, acabar com isso. Olha quanta colmeia, cara. Olha quanta colmeia. Inacreditável. Lote, você tá apagando o fogo da colmeia. Bate aí. Tá, apagou esse fogo aqui daí de geleia. Geleia é legal. Ah, não destruiu ainda. Bom. Geleia era legal. É, minha câmera de inseto ali também não deu muito certo, né? Desse jeito. Eu deveria deixar tudo geladinho, né? Menos 17 graus pra não spawnar aqui. Ali eu acho que teria sido talvez mais fácil de lidar do que... Ainda mais nesse lugar aqui separado. Porta do Husk e tal. É, é. Faleia, cara. Tá trabalhando aí. Deixa eu ver, Martins. Você tá fazendo o quê? Agachar do quê, cara? O que você tá fugindo? Tem nada aqui. Ah, tem... É, uma bizourinha ali. Tá. Ok. É. Tem um outro estrago que a gente levou, pessoal. Só um pouquinho. Falando tá de que jeito. É, tá bem, né? Parece que não tá, mas tá bem. Eu acho... Eu vou tomar um desper... Não, você precisa descansar, mas... Baleia. Vamos despertar. E... Martins, toma um despertar. E Custa, toma um despertar. Se vocês tiverem que salvar alguém aí, vocês salvam. Certo? Tem que dormir, sem descanso. Com velocidade de trabalho aumentada. Aqui, o negócio tá bravo. O bichinho tá melhor. Tomou ali, pronto. Não tem mais, né, som nenhum. Hoje a gente vai virar a noite, pelo visto. Certo? Tá salvando aqui as driadzinhas também e tal. Morte da Spudder. É. Costelinha ali também. Trata a costelinha. E... Já tomou um? Aparentemente já, né? E... Beleza, nenhuma dependência. Isso é bom. E esse aqui, quem que é? Pode, pode também manja de... Ajudar para as pessoas, né? Toma um aí. Ah, ele... A ideologia não proíbe, né? Ele não pode usar, tá bom. Uau, pessoal. Quanto dano, quanto estrago a gente tomou agora nesses dois ataques seguidos, hein? Quanto estrago. Mas... A riqueza da colônia acabou de explodir novamente. E a gente tá mais rico do que nunca. Isso aqui vale muito, 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 muito dinheiro. Vamos fazer um cálculo rápido. Isso aqui vale oito cada um. Obviamente no mercado, né? O preço não vai ser exatamente esse. Mas, supondo que vale esse oito. Então, nós teremos aí uns 11 mil e pouco, né? De... Quanto que é? 11.592 de... De dinheiros aí, né? Em valor na colônia com esses itens aí. O que... É da hora, mas ao mesmo tempo é assustador. Então, inseto. Coloca aqui. Isso aqui vai ser preferida, certo? Por favor, deixa eles trazerem lá pra cima. É só precisa estar coberto, na real. Acho que não precisa gelar ela nem nada. E... Velho do céu. E eu vasco esses corpos. Pior que... O que que sobrou de animal? Vamos lá. Estelinha megana... Ah, sobrou bastante, né? Tem algumas dríades ainda. As garolenas também vão continuar. É... Fazendo ali mais... Mais dedos e tal. Perna traseira direito acabou perdendo. Gravidez estágio final. Enfim. Ela está bem. Perda de sangue foi grave, mas... Está bem aqui, né? O Martins está dando até uma limpezinha aí do negócio. Enfim. Está... Suave. Peste tamanho de fome? Está... Deixa eu morrer, não. É... Pessoal... Baleia. Muita baleia. Caramba. Realmente tinha que parar aqui. Eu quero terminar logo essa missão. Depois eu começava a fechar um pouco aqui. Mas eu queria terminar logo essa porcaria. E... Fazer uma caravana para sair agora. Pode ser meio perigosa. Está aqui. Meu Deus do amor. Uma infecção também. Se puder, então faz... Ah... Deixa eu ver. Não dá para escolher direto, não? Será que era o mod? Ah, não. Isso não é hora de fazer isso. Tá, eu preciso de alguém que manje aí. Fazer um tratamento legal. Puder fazer um tratamento melhor ainda. Deixa eu morrer de infecção, não. Confissão por álcool, Alano. Motivos de estar muito puto. Vamos lá. Observou o cadáver várias vezes. Casa de artilharia de defunto. Por que você está com uma calça de artilharia de defunto? Ok, obra-prima, compulsão, enfim. Vampiro, verdade. Se você não tiver um bom psico, todo mundo vai ter um psico zoado. Infecção leve lá, tá? Já tirou a coisa. Tem muita dor rolando, certo? Se você não tiver... Bom, se eu botar você no máximo... Né? Dá para... Vamos lá. Você não está com resistência psicoide? Ambrose, né? Calor de ambrose e tal. Não. Então está tudo certo. Abre aqui. Mais ágil, mais fácil. 30 bilhões de cadáveres também, né? Enfiorando nossa região. Da hora a vida. Ah, verdade. Vocês podem também sair aí para áreas animais. Está tudo certo. Inclusive, já limpou aqui tudo, né? Tirou todas as colmeias. Tem uma ali ainda. Poderia ter ido catar esses bichos aí, mas... Vamos resolver isso aqui. Ah... Tem uma aranha. Está toda estourada. É, tem aqui mais... É, tem aqui mais... Ela é ópede... Espelópede, na verdade. O ódio colapsou devido à exaustão extrema. É, imagino. É, pessoal. Complicado. Eu realmente deveria pegar todos aqueles negócios que eu craftei aqui e botar tudo na caravana e falar... Sai daqui. Tira esse negócio daqui. E aí, Fih? Vocês estão reconstruir tanto? O que vocês estão fazendo? Transportando 56 para armário. Ok. Ah, tá. Está refazendo as construções. Beleza. Dá um bônus de construção aí para quem pode fazer coisa. Beleza. Ah... Madeira. Espero que a gente tenha. 89. Preciso de... 75 para fazer. Ação de arte. Hum, hum, hum. Tira as esculturas, porque eu não sei se elas vão bugar. Vamos lá, então. Arte. Escu... Espera aí. Aqui. Ex-escultora. A gente vai usar, então, de aço. Vamos gastar madeira agora. Madeira que, inclusive, vai... Ixi, vai demorar bastante aí para sair. Então, aguardo dar um pouco aí. Comida, pelo menos, tem, né? A gente não tem essa emergência. A gente só tem ferimentos para caramba. E um certo mau humor aí na galera. Ele sobreviveu. Perdeu um braço. Mas era um personagem que eu estava aí só para ajudar, né? A construir coisa e tal. Então, é um personagem que não vai definitivamente ganhar nenhum bônus nem nada. Tem algum festival que a gente possa fazer aqui fácil para subir o humor? Não, né? Tem aqui. Tem a festa dos drogados. Podemos fazer aí. Vamos fazer um festivalzinho. Ver se alegra a galera. E está difícil manter o humor desse jeito. Então, isso. Baladão. Bom que todo mundo chega no Lerner, não é tudo ferido. A festa já está rolando. Então, eles já estão se aquecendo aí. Mas, galera. Vou ficando, então, por aqui. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Que baleia. Que baleia. Está vivo isso aqui. Isso aqui também. Isso aqui também. E aí